E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica aqui de ganhar 10 reais por cada pesquisa online que você responder aqui no site que eu vou te mostrar, já dá aquele like, se inscreve e ative as notificações do canal Tecnodroid E hoje mais um site que está pagando, esse site é para fazer pesquisas, tem que trabalhar, não é nada sem ficar aí só de braços cruzados, tem que fazer o trabalho Para você ganhar 10 reais por cada pesquisa, já deixei o link do site na descrição, lembrando que não estou ganhando nada, só para compartilhar com vocês Quais são os passos? Primeiro se cadastre gratuitamente, depois participe de pesquisas e depois ganhe as recompensas, ok? E tem outras formas aqui também de ganhar, que é gerando aqui créditos nesses sites, você pode fazer esse trabalho aí, beleza pessoal? Então esse site está pagando aqui, então o site opinião de valor está pagando 10 reais para as pesquisas que você faz E pode ganhar um extra aí, compartilha também com outras pessoas esse vídeo Já dá o like, se inscreve e ative as notificações, lembrando que na descrição deixei o site para você acessar Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado da dica e até a próxima